Então, pessoal, a gente está com o Roger Coraça, que é vice-presidente de vendas e marketing da Volkswagen no Brasil. Roger, mais um produto dessa ofensiva de SUVs que a Volkswagen está entrando. Me fala um pouquinho do Taos. Mais um produto, bem lembrado. Taos é um carro fantástico, acho que a marca trabalhou muito nessa questão, principalmente, vamos destacar primeiro a questão do conforto. É um carro que traz um entre-eixos bastante estendido, maior da categoria. Isso traz para o carro, então, uma vantagem muito grande em relação ao espaço interno, que é um que o cliente realmente desse segmento preconiza. Então, quando você anda aqui atrás do veículo, você tem um belo conforto. Eu sou um cara que tem aqui 1,80m, então, de fato, a gente tem um espaço interno bastante interessante. Também um porta-malas de 498 litros, o maior porta-malas também do segmento, que também ajuda muito nessas viagens. Esse cliente é um cliente que tem muito interesse pelo perfil dele, de família. Então, ele gosta realmente, precisa e gosta de ter um porta-malas bastante espaçoso, além do espaço interno e além da tecnologia. Um carro que tem um grande trabalho relacionado também à questão de tecnologia, não só da parte de segurança, com ACC, AEB, com detecção de pedestres, mas também toda a tecnologia que envolve os sistemas, os painéis, o rádio, o Boxplay e também os apps. Quer dizer, a Volkswagen trabalhou muito nessa questão de trazer um carro realmente com o perfil do que o cliente brasileiro. foram feitas realmente muitas pesquisas e o que o cliente brasileiro realmente valoriza foi colocado nesse carro. Além do que, houve uma atenção muito grande aos detalhes de acabamento interno. Então, a gente olha nesse produto e vê realmente essa questão do couro, da costura para esse ponto, dos coros nos bancos também, do ambiente light, acho que é uma coisa bem legal para a gente explorar. Você tem aqui 10 opções de cores para você fazer o seu ambiente light. Então, realmente é um produto que teve muita atenção nos quesitos de design, segurança, conforto e desempenho também, sem dúvida nenhuma. Eu quero que você me fale um pouco mais do conjunto mecânico desse carro, né? Que todas as versões têm o mesmo conjunto. E eu posso adiantar, vocês vão ver aí nos testes que a gente fez aqui na pista da Goodyear. Surpreendeu! Eu esperava que ia ser um pouquinho menos e o carro casou bem o conjunto. Me fala um pouco mais disso. É, eu acho que a gente tem disponível nesse carro um motor 250 TSI, que é um motor muito reconhecido aqui pelos brasileiros. Um motor que leva esse carro aqui a 150 cavalos, uma velocidade final de 194 km por hora, uma velocidade de 0 a 100 em 9,3 segundos. Então, realmente assim, foi um carro que foi muito pensado nessa questão de desempenho. E a Volkswagen tem muito disso, né? Essa preocupação também com a questão da motorização, desempenho. E o motor 250 TSI, por ser muito reconhecido, ele vai trazer uma garantia realmente para os nossos clientes de um torque e uma sensação muito forte de dirigibilidade. Alguns concorrentes diretos desse carro têm uma versão que foi lançada aqui no Brasil e no exterior é um outro carro quase. Muda motor, muda tração, suspensão. Esse carro é o mesmo no mundo inteiro? Vocês trouxeram, colocaram tudo que tem lá fora nesse carro? Falando do nosso carro, sim, esse carro tem tudo que tem lá fora, com algumas personalizações, obviamente para o Brasil, como eu disse daqui a você, os clientes brasileiros, eles estão valorizando muito essa questão do ambiente interno, né? Então, houve um cuidado especial da nossa parte de realmente focar nessa ambientação do carro, principalmente em tudo aquilo que o cliente toca, sente e a dirigibilidade também. Houve um foco muito forte nosso para realmente ter, não só a sensação, mas a certeza de que ele tem um habitáculo muito bem desenvolvido e confortável para ele também. A gente testou aqui na pista vários sistemas de segurança, que são itens que dificilmente o consumidor brasileiro percebe claramente. Ele prefere muito mais o visual do que esses sistemas e a gente sabe o quanto é importante. Eu posso dar exemplo, eu tenho um carro, não é porque eu tenho um carro da Volkswagen que eu dei para a minha mulher, justamente por causa de crash test número 5 estrelas, tudo, porque é segurança, tem que se preocupar com isso. Como vocês vão trabalhar esse lado de vender esses sistemas que são diferenciais desse carro? Eu acho que os sistemas bastante importantes desse carro, além do ACC, a questão do AEB com detecção de pedestres é sensacional. Acho que vocês tiveram a oportunidade aqui de testar, inclusive, o sistema. Além também do sensor que a gente tem em manobras, quando você está em ré, ele tem realmente o sensor de parada para evitar qualquer tipo de atropelamento, ou seja, algum parecido ou obstáculos também. Acho que a forma da gente mostrar muito isso, como você pode perceber, a gente está muito focado na questão das nossas divulgações através do digital. Acho que o digital é uma grande oportunidade de a gente mostrar tudo aquilo que o carro tem de diferencial. Nós estamos desde janeiro demonstrando, houve uma antecipação de tudo isso relacionada à questão do produto. E, na sequência, a nossa estratégia, também através da digitalização das plataformas digitais e também através dos nossos funcionários e do treinamento, é valorizar muito essa questão do que a gente realmente desenvolveu nesse carro relacionado à segurança. Então, muitos vídeos, muito treinamento para a equipe de vendedores também, demonstrando toda essa diferenciação e valorizar realmente o que esse produto traz como diferencial. Só para finalizar, quanto chega o Taos, quais os preços, como que é o line-up dele? O Taos, ele chega nas concessionárias, ele começa a chegar aqui em meados de junho, mas eu acredito que grande parte das nossas concessionárias, ou quase a totalidade, terão os carros fisicamente ao final de junho. Então, julho eu garanto que todas elas têm esses carros disponíveis. Os nossos carros, eles estão posicionados, então, a versão Comfortline a partir de R$ 154,990, a versão Highline a partir de R$ 181,790 e a nossa versão de lançamento, que é a versão Hero, a R$ 191,060. São esses os três valores. Já acabou, né, Launch Edition? A Launch Edition, nós temos a Launch Edition, obviamente, sem o pacote de benefícios que nós oferecemos na pré-venda, mas a gente tem essa versão, pelo menos por um tempo ainda, e a gente estuda o mercado também. A Launch Edition temos, vamos ver como é que comporta o mercado. Eu acredito, sinceramente, que a gente poderia, eu estou muito confiante, que a gente poderia continuá-la posteriormente. Mas, vamos entender o mercado. No Nivus, aquela versão Launch Edition com os logotipos negros, todo mundo procura até hoje. Pois é. E seria legal pensar numa Black Edition ou alguma coisa assim. Eu sou defensor, mas quem manda é o mercado e o cliente, né? Vamos aguardar. Roger, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.